We face difficulties of today and tomorrow, I still have a dream, I have a dream, but one day, this nation will rise up, live out to the meaning of its purpose, we hold these truths to be self-evident that all men are created. Janela Aberta. Sobre o Mundo. Somos uma janela de comunicação aberta. Abre horizontes, põe-nos em contato com o mundo lá fora, é a janela do nosso olhar. Janela Aberta. Sobre o Mundo. É um espaço de informação semanal, com música, debates, entrevistas, intervenções em direto. É um espaço aberto. É o teu espaço. Vem partilhá-lo connosco. Vem partilhá-lo connosco. Venceremos a indiferença e, com ela derrotada, conquistaremos a paz, se atendermos às palavras de Jesus, a Santa Faustina, que diz Existe uma tríplice forma de praticar a misericórdia. Um, a palavra misericordiosa, pelo perdão e pelo consolo. Em segundo lugar, onde não é possível pela palavra, então pratiquemos a oração, que isso também é misericórdia. Em terceiro lugar, não poderemos nunca esquecermos das obras de misericórdia, quer as corporais, quer as espirituais. Diz Santa Faustina, no seu diário, o número 1158. Partilhá-los convosco a seguinte informação. Ecoménimos, prior de Taizé, incentiva a comunhão e conhecimento entre cristãos. A prior da comunidade Taizé, disse no encontro europeu, de jovens que decorreu em Valência, Espanha, que a igreja é a comunidade de amor e de perdão. E a misericórdia e a compaixão podem ser respostas à sociedade de hoje a partir da experiência que viveu no Líbano. É possível que as diferentes religiões vivam em conjunto. O Líbano envia-nos esta mensagem. Este país é baseado neste respeito mútuo. Mesmo depois de provações que chegaram até à Guerra Civil, os libaneses regressaram sempre este ideal, destacou o irmão Aloys. Neste contexto, o monge sublinhou que ao consagrar-se o próximo ano à procura de modos de viver à misericórdia, podia-se descobrir que a igreja é antes de mais uma comunidade de amor e de perdão. Dia Mundial da Paz, Papa alerta para o esquecimento de Deus que leva a indiferença para com o próximo e a criação. O Papa denuncia na sua mensagem para o 49º Dia Mundial da Paz, 1 de janeiro de 2016, as consequências do esquecimento de Deus nas relações entre os seres humanos e na natureza. A primeira forma de indiferença na sociedade humana é a indiferença para com Deus. Da qual deriva também a indiferença para com o próximo e a criação. Escreve no documento intitulado Retomando as reflexões da encíclica Laudato Si, Francisco sustenta que a poluição das águas e do ar, a exploração indiscriminada das florestas, a destruição do meio ambiente, são muitas vezes resultado da indiferença do homem pelos outros, porque tudo está relacionado. De igual modo, o comportamento do homem com os animais influi sobre as suas relações com os outros, para não falar de quem se permite fazer noutros lugares aquilo que não ouse fazer em sua casa, acrescenta. A nível individual e comunitário, a indiferença para com o próximo, filha da indiferença para com Deus, assume as feições de inércia e de apatia que alimentam a persistência de situações de injustiça e grave desequilíbrio social, precisa. Papa pede empenho na construção de um mundo mais justo. O Papa salientou, no dia 1 de janeiro, no Vaticano, o imperativo que a celebração do Natal e do Nascimento de Cristo constituem para a construção de um mundo livre, da injustiça e violência que diariamente ferem a humanidade. Onde não consegue chegar à razão dos filósofos, na intervenção dos políticos, consegue fazê-lo a força da fé que a graça do Evangelho de Cristo nos traz e que aponta sempre novos caminhos, sustenta-o. Na primeira celebração eucarística do ano, na Basílica de São Pedro, Francisco sublinhou que, com a vinda de seu filho Jesus ao mundo, Deus quis marcar a plenitude dos tempos. Contudo, os sinais atuais são contrários à presença de Deus, pois essa plenitude dos tempos parece esburoar-se perante as inúmeras formas de injustiça e violência que diariamente ferem a humanidade. Um rio de miséria, alimentado pelo pecado, denunciou. O Papa deseja e sonha que o ano de 2016 seja marcado pela Misericórdia. Este desejo foi expressado pelo Papa em Roma. Que este ano, o ano de 2016, seja, pois, marcado pela Misericórdia, disse-o no final da missa que presidiu na Basílica de Santa Maria Maior, onde abriu a porta santa do Jubileu Extraordinário. Disse, desejo-lhes a todos um bom ano, pleno de Misericórdia de Deus, que perdoa tudo. Tudo! Abram o coração a esta Misericórdia, escancarem o coração, para que exista alegria, a alegria do perdão de Deus. Boa noite e rezem por mim e bom ano, disse Francisco, que saiu da Basílica para saudar a multidão que se tinha reunido na Praça Adjacente. E acrescentou, abramos o nosso coração a alegria do perdão, conscientes da esperança segura que faz da nossa existência humana um instrumento humilde do amor de Deus. A Semana em Revista A Semana em Revista Eu sei que não sou o melhor poeta Pois posso ser o teu melhor amigo Eu ando juntar a música à letra Para te ajudar quando corres perigo Por isso aceita esta minha oferta Passa um bom bocado comigo Eu sei que não sou o melhor poeta Pois posso ser o teu melhor amigo Tem dias em que a coisa se aguenta Outros onde tudo parece negro Sopra na brasa O fogo ajuda a afugentar o medo 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 Tenta manter a tua porta aberta O fogo ajuda a afugentar o medo 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 Eu sei que tu és o meu melhor amigo Eu sei que tu és o meu melhor amigo Eu sei que tu és o meu melhor amigo Eu sei que tu és o meu melhor amigo Pois é, está tudo aqui em Amena Cabaqueira Mais uma vez, pois bem E bem-vindos então ao ano de 2016 E claro, a janela aberta sobre o mundo Neste início de ano Olá, bem-vindos a 2016 connosco Não é, Raquel? Oh, obrigada Obrigada, obrigada Bem-vindos vocês Fiquem aí connosco durante esta hora Vai ser com certeza muito interessante Falarmos um bocadinho do Porquê é que a indiferença É um gerador de guerra E que nós queremos de facto Juntamente com o nosso Papa Francisco Aquilo querido Ser gerador de paz E além disso, claro Desejar-vos um excelente 2016 À nossa maneira Pois bem Deixemos então também aqui um abraço Ao nosso Cónago Mel É verdade A quem desejamos naturalmente também as melhores Ele que está um bocadinho adoentado A atenção que também não é nada É qualquer coisa, com certeza também É também da idade Mas desejamos o melhor, o mais rápido possível E claro, também se mostrou logo disponível Para vir ao nosso programa Mas infelizmente, pela situação de saúde É melhor que esteja também a recuperar Mas nós não vamos deixar que ele não nos deixe Não, 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 a porta está aberta Aliás Claro A janela também está Mas é mais complicado Nós abrimos a porta Deixemos a porta aberta Para já então Vamos deixar também aqui Esta nossa também partilha Em relação àquilo que são os votos Para este ano de 2016 Não é? É Dentro de alguns instantes Para já ficamos então Com esse, por que não ser um voto para 2016 E neste Jubileu da Misericórdia Fazer de mim um instrumento Para marcar essa diferença Ao invés da indiferença Fazer de mim um instrumento da vossa paz E onde houver ódio Que eu levo o amor Onde houver ó pensa Que eu levo o perdão E onde houver dúvida Que eu levo a fé Na fé permaneço consciente da tua presença És vida e luz e em mim não se encontra mais doença Senhor amado cria em mim nova disposição Quero viver e agir como o devai no coração Sem minha força, minha rocha e razão de viver Me comprometo a novo caminho por correr Ao mundo quero levar esperança e perdão Paz, vinda do alto amor e encarna paixão Sem nunca esquecer que és tu quem zela por nós Faz de mim um instrumento do vossa e a tua voz Tribunais Onde a lei não impera O povo reclama a justiça mas por honrado é a espera Enfarrados Está o sistema hospitalar Fá com o atendimento, vontade de andar de chorar Conspirar em ti, soube o teu olhar de compaixão Ninguém melhor nos conhece que tu pai da criação Ninguém melhor nos conhece que tu pai da criação Ó mestre, que eu sempre procure consolar Que ser consolada É entender Que ser entendida É mais do que ser amada Ó mestre, que eu sempre procure A noite faz dia, lágrima de alegria Genuína amor não é nenhuma utopia Herança do pai para toda a humanidade Sem descrições ele nos ama na atualidade Família, amigos, alvos concretos de amor Vidas nas quais te vejo o reflexo do Senhor Tua bondade desperta em cada um de nós Sempre estás conosco contigo, contigo não estamos sós Mas aí é morrendo que se vive para a vida eterna Ó mestre, que eu sempre procure consolar Consolar, que ser consolada Entender, que ser entendida Entender, que ser entendida Pois bem, isto está também pela voz do esquírio Se fazei de mim um instrumento E por que não deixarmos também aqui Essa mensagem do nosso Dom José Cordeiro Bispo aqui de Ocese de Bragança, Miranda Também na época de Natal E a marcar também esses propósitos para 2016 Dizendo, pois, que precisamos de adultos Que sejam educadores e testemunhas com as crianças Com os adolescentes e com os jovens Nos caminhos da verdade, da justiça Da responsabilidade e da liberdade Em todos os ambientes humanos Naturais e digitais Para vermos essa salvação de Deus E para uma cultura de ternura Ele deixa-nos também esse desafio Pois que a Igreja é um tema de uma pastoral Que se deseja mais profética no mundo Também é isto a mensagem do Papa Francisco De sermos cada vez mais uma Igreja missionária E mais aberta E sobretudo também que essas portas Realmente estejam abertas Quer para entrar e sobretudo Para sair e partilhar aquilo que recebemos também E portanto diz-nos ele ainda também Porque a sua comunidade é formada por homens Que reunidos em Cristo São guiados pelo Espírito Santo Na sua peregrinação Em demanda do Reino do Pai E receberam a mensagem da salvação Para a comunicar a todos Por este motivo a Igreja sente-se real E intimamente ligada ao género humano E à sua história Diz-nos ainda também que o Natal Proclama essa dignidade inalienável Também da pessoa humana E transforma o coração Dos que desejam ver o invisível Para que contemplando a Deus Visível aos nossos olhos Que são os nossos irmãos Aprendamos a amar o que é invisível Invisível Não é invencível É invisível Também é invencível Também é invencível E olha E deixo-lhe ainda também Nessa mensagem do Papa Francisco Também para este Dia Mundial da Paz No dia 1 De facto a mensagem é Sobretudo transformar o nosso coração de pedra Num coração de carne Que não se deixe então em diferença Àquilo que vai acontecendo com os outros Sim, eu acho porque Tem toda a razão Nos últimos anos Temos vivido anos de indiferença Que as pessoas vão ficando cada vez mais indiferentes Tem tudo a ver com a cultura em que nós vivemos Mas de facto temos que começar a quebrar De todas as formas essa indiferença Porque realmente é o único caminho de fazer a paz É quebrar a indiferença É acabar com a indiferença entre os vizinhos Entre os amigos Entre os colegas Com aquilo que o mundo tem Com aquilo que a natureza é Diz e uma das notícias Que nós lemos aqui Foi estuculista, Adelino A notícia sobre o Papa Que falava sobre a natureza É verdade Está tudo ligado Enquanto houver esta indiferença Em relação à natureza Em relação aos outros Aos nossos vizinhos Aos nossos colegas Aos nossos amigos Aquilo que eles sofrem Ninguém quer ouvir falar de sofrimento Ninguém quer ouvir falar da dor dos outros E enquanto houver este Seremos com certeza Uns construtores de paz muito fraquinhos Pois bem Eu acho que me vou atrever também A deixar aqui E não a mensagem do Papa Para o Dia Mundial da Paz Mas acho que é também De veras interessante A mensagem do dia 31 Em que o Papa Francisco No culminar do ano de 2015 Teve um simpático encontro Com 6 mil crianças Cantoras Ele é o cantor Sim E que deixou aqui também Uma conversa Sobre a sua música E deixou claro Os seus bons propósitos Para o ano de 2016 Bom, se alguma coisa Não estiver bem Eu estou a tentar traduzir espanhol E a intenção Que o espanhol Perceba pouco ou nada Falo algum Portunhol É isso que nós dizemos É isso que nós dizemos Traduzir nunca tentei Mas é isso que vou fazer agora Portanto Algumas canções O Santo Padre Foi anotando também No seu caderno As perguntas Que as crianças Iam fazendo E que depois Queria responder De uma forma espontânea Uma destas foi Quais são Os propósitos Então para este ano De 2016 É uma criança Que faz essa pergunta Sim Portanto o Papa Acaba por Teve um pouco de tempo Também para fazer Um bocadinho De reflexão E o que diz então Que pede Naturalmente também É que se Reze cada vez mais É fundamental Que se reze cada vez mais Até porque Nós pensarmos bem Pois tem toda a lógica Só nesta união também Nesta reflexão interior Que cada um possa fazer É que haverá também Esta ligação a Deus E aí Dado que também Já vimos isso também Nesta notícia Poderá haver também Esta interioridade E esta ligação Aquilo que é Os outros E a natureza Portanto Isto está tudo Estás-me a ver E sabes porquê Porque Eu quando me lançaram Recebi o desafio Para vir ao programa E para estudar E para pensar Sobre esta questão O que eu pensei foi O meu voto Para 2016 Vai ser que as pessoas Rezem mais Estás a dizer Estás a dizer O Papa disse Eu por acaso não li Ele Leis tu A vista em contraste Estás aí a traduzir Ainda diz muito mais Não só dirigido Ou dirigido Às crianças Mas ele próprio diz Que se dá conta De que os bispos E os sacerdotes Se devem também Dedicar à oração Dedicar fundamentalmente A esta À oração E ao serviço Ao serviço E ele conta aliás Esta história também Às crianças Dado que no início Do cristianismo Havia tanto trabalho Porque havia também Tanta gente A quem estava a ser Anunciada pelos apóstolos Esta palavra E haveria cada vez Mais gente E eles Sendo pouquinhos Pois claro Não tinham tempo Para dar esta Prestar a devida atenção Também a esta gente E havia pessoas Que já se lamentavam Porque não cuidavam bem Neste caso Das viúvas E dos enfermos E de facto Era verdade Porque não tinham tempo Para fazer tudo isto Para anunciar E para cuidar Daqueles que precisavam Ainda também Mais atenção E então Houve um concílio Entre eles E se decidiram Então De encargar Mais homens Então Para o serviço E nesta prestação De serviço A estas gentes E este é então O momento da criação Que nasce aqui Os diáconos E os diáconos Nasceram então assim Pode ver Eu estou aqui Com um espanhol Assim meio atormentado Estamos a perceber Podem ver esta situação No livro Dos atos dos apóstolos Que está lá Também descrita E uma coisa Disse então Pedro E o primeiro papa E diz então Que eles Chamaram estes homens Para de facto Se dedicarem então Eles próprios Também A oração E ao anúncio Do evangelho Que fosse então Também A sua Seu serviço Seu ministério Exatamente Isto é dizer Diz o papa Francisco Que para um bispo A primeira tarefa É oração E depois O serviço Primeiro Esse dever Não se pode ser bispo Na igreja Sem a oração Em primeiro lugar E depois O anúncio Do evangelho Nestes dias Respondendo também A tua pergunta Isto Isto diretamente Para essa criança Pensou que o propósito Para este ano Então seria Rezar um pouco mais Reza E pergunta-lhes Estão de acordo Também vocês A vocês perguntam Pensam que de facto Esta seria Ou seria Um bom propósito Também para vocês E deixamos Para nós próprios Esta questão Esta questão Eu já respondi Para quem nos ouve Lá em casa Ele também Ficou Ele também disse Que era preciso Brincar mais E aprender mais Com as crianças Para sim entender Uma lição de humildade Porque ele acha Que com elas Nós nos tornamos Mais humildes Mais dóceis Mais patéticos Com o outro Mais inocentes Mais humanos Eu acho que sim Acho que as crianças Têm muito para nos ensinar E a sociedade Que nós vivemos Estamos bastante Afastados das crianças As crianças São metidas na escola São atiradas Para certos Espaços Não estou a criticar Os espaços Nem estou a criticar Os espaços Estão mais Estas decisões A sociedade Está amontada Dessa forma O sistema está assim Nós é que temos Que lutar contra ele E estamos a ser propostos Estes desafios O Papa está-nos A propor estes desafios A igreja está-nos A propor estes desafios Nós próprios Já sentimos dentro de nós A necessidade De levar avante Estes desafios E isso é Muito interessante Aliás Ele chama-nos Constantemente Também esse desafio Ao sonho missionário Ele diz mesmo O sonho missionário De chegar a todos E não deixar ninguém De fora A preocupação É sempre essa proximidade Chamar a proximidade De Deus A nós E pegar nessa proximidade De Deus Em nós Cheios do amor de Deus Transbordantes Transbordamos E é o que levamos aos outros É amor É paz É serenidade É perdão Eu acho que muito está precisado Perdão Eu ia dizer Que este ano Os meus votos E começou por estar Era o que eu estava A dizer-vos há bocado Eu comecei por pensar Bem, o que é que eu vou Dizer no programa Então vai ser oração Convidar as pessoas A orarem mais Ao longo do ano Rezarem Desculpem lá Quem me está a ouvir Não é errado Rezarem o terço Rezarem as orações Que já conhecem Há milhões de anos Há orações lindíssimas Minha mãe Meu pai E os meus avós Têm orações lindíssimas O erro está na maneira Como elas são E não se Não se mastigam Aquelas palavras Não se mastigam Aqueles significados Não se deixam transformar Por aquelas palavras Isso é que não Portanto a oração Que é um bocadinho Diferente do rezar Orar é deixar-me Transformar por essas palavras É deixar que o espírito Entre Cá para dentro Pela janela Pela porta Dessa misericórdia Dessa capacidade De me abrir E depois Claro Acho que um simples Anjo da guarda Já te está a ajudar A rezar Eu acho que sim Ele é mensageiro Do amor de Deus Está aí ao meu lado Para me abrir A porta da misericórdia E estou sempre Com a porta da misericórdia Porque acho que a porta Da misericórdia É a porta do amor A porta da bondade A porta da ternura A porta do perdão A porta da paz A palavra misericórdia Muitos de nós Temos dificuldade Em compreender O que é que é misericórdia Isso não existe Nos tempos de hoje É uma palavra vazia Estamos a Enchê-la de conteúdo Estamos a Recomeçar a encher Esta palavra de conteúdo Não é? Porque muita gente Não sabe o que é A misericórdia Olha, eu agora Estava aqui a pensar Pois Estava a te ouvir Mas não estava A achar interessante Pois o Papa Francisco Chamei esta atenção Também De facto E relembro Essa história Dos atos dos apóstolos Para essa necessidade Também De vivermos De se viver Cada vez mais Esse carisma E o Dom José Já tinha falado nisso Também um mês antes No dia da vida consagrada Chamando a atenção Chamando a atenção Não Sendo ainda Um reforço motivacional Também para os nossos Consagrados Da nossa diocese E não só Para todos os consagrados Que de facto Vivam e testemunham Cada vez mais O carisma Recebido à luz Da santidade Da palavra de Deus E que as ocupações Das estruturas Dos seus institutos De vida consagrada Colocarem um bocadinho mais De parte As estruturas E dedicarem-se Cada vez mais A esse carisma Aqui fica também Esse desafio Naturalmente também Para os nossos Consagrados O que às vezes Depois com Nós Eu ultimamente Tenho andado a pensar Nisto E eu agora estava A ouvir-te dizer Pois claro Antes do programa Já estiveste a pensar Que votos fazer E propor para ti Para 2016 E eu devo dizer Que ainda não parei Para pensar O que é que eu Me vou propor A fazer em 2016 A não ser acabar Com esta tosse Tratar da tua saúde É muito importante Portanto já tens Um voto importante Saúde É importantíssimo Parando com algumas coisas Que podem estar Nesta tosse Eu vou levar Os nossos ouvintes Para outro sítio E sabes porquê? Porque eu sou uma Contestatária da saúde Dos votos da saúde Acho que a saúde É muito importante Enquanto um voto Eu não fiz um voto Pois não Estás a desejar Ficar melhor 2016 em relação A tua tosse É um voto Para ter saúde O 2015 já passou Já não tenho hipótese Só vou dizer Também não tinhas tosse Não estavas tão mal Já tinhas tosse Mas não estavas tão mal Já tinhas Já me acompanha Há dois meses Caramba Já vem dois militinhos Andas a gente Má uns xaropes Muito fraquinhos Já até períodos E quase Quase estavam a passar Mas depois Mais uma resfriada Dela Isto é Aliás Esta última Vem das conversas Pós janela aberta Na rua E depois dá nisso Pronto Então hoje não há conversa Fica avisado Não Pode haver conversa Mas cá dentro Não na rua Nós não queremos Que continuos constipados Senão é uma chatice Nem eu Nem eu Olhem Pronto Nessa mensagem Então também Do Papa Para este novo ano E claro Para o Dia Mundial da Paz Marcando também Um ano marcado Aliás Por as guerras E os atos terroristas Com tragédias E de várias consequências Aquilo que nos chama a atenção Também para essa indiferença E eu estava a dizer-vos Depois claro Que ultimamente Eu tenho andado a pensar Que de facto Nós vivemos A nossa vida a correr E eu tenho andado a trocar as palavras Para que a gente não viva A vida a correr Ou não passe pela vida a correr Que viva realmente a vida E isto tem que se viver Claro a cada instante A cada momento A cada dia Eu faço? Ainda não É um propósito Pode ser É um propósito Eu também não Eu também não Mas de facto Há tanta coisa Que ocorre na nossa vida Que naturalmente Depois a gente Deixa passar Muita coisa Com isto tudo Nós temos sido Chamados a atenção Também para esta indiferença E o Papa Vem reforçar Pois nessa sua mensagem Como é natural A nossa televisão A nossa informação É toda ela Subcarregada De drama O que nós Acabamos por pensar Isto enquanto Não chegar à minha terra Isto não é nada Não te preocupa Neste momento Chegou à Europa Atenção Já chegou aqui à Europa Aqui já nos pomos Aqui a refletir Mas isto já está a acontecer Há muito tempo E se é num país De África Ou da Ásia Isso é muito longe Coitadinhos E o que fazemos agora Também nesta situação E estes alertas Que fomos tendo E até emocionalmente Fomos nos envolvendo Também um bocadinho mais Porque já acontece na Europa E eventualmente Pode estar Alguém também Ou algum português Também ter sido Apanhado Nestas trágicas Também Guerras Ou atos terroristas E aí já nos chama a atenção Vamos lá ver Ou somos irmãos Ou não somos Não é E eu também estou a dizer isto Mas também Tenho esta indiferença Tenho este Corrupido também De vida Que me leva Às vezes A não pensar conscientemente Naquilo que vai acontecendo Na minha vida E na vida Dos outros Agora se calhar Está também Colocar o foco Mais até nos outros Do que em nós próprios Bom Não os quero deixar aqui Agora também Mas estou a pensar Para vocês E a partilhar convosco Mas estou a pensar Interiormente Se de facto Eu tenho nada a fazer isto E às vezes não faço E se calhar Estás-nos a deixar a pensar A nós também Não é Eu estava a pensar O que é que eu poderia fazer Por exemplo Em relação aos atentados E às guerras Rezar É uma obra de misericórdia É Exato Acho que é a melhor coisa Que podemos fazer Neste momento Porque estamos tão longe Das coisas Que só mesmo assim Só mesmo assim Só rezando Não Porque estamos longe Nós não estamos lá perto Para poder ajudar ninguém Não precisas de estar perto Para ajudar ninguém É para mim Uma coisa muito má Ouve Nós Isto agora É que entramos Naquele campo De Eu não posso Ajudar Eu não posso ajudar Um sírio Não posso ajudar Um sírio Não Não posso ajudar Um sírio Se calhar posso Outro dia A Igreja de Macedo Cavaleiros Propôs Aquelas que Darmos roupa E darmos Coptores Ah sim Ainda aqui é disto Também fiz um donativo Não sei para onde é que foi Se é que foi para um sítio qualquer Sim Mas eu digo Ninguém Lá no sítio Não fiques indiferente É aquilo que o Papa te pede E a gente Não indiferente Eu não fico Porque eu ajudo de outra forma Não é? Ajudo com outro tipo De meios Agora eu gostava Era de estar no campo Lá Mas no campo Lá propõe-te E vais Olha vais com os leigos Para o desenvolvimento Ou vais com outra congregação Qualquer Até que estava a dir Fazer um ano De voluntariado Até que estava a dir Mas não podes Vamos lá Vamos lá agora Agora por exemplo Tirar o elástico disto Eu vou Uma das coisas Que me proponho de fazer E não vai demorar Muitos dias É passar uma noite Nas ruas do Porto A servir refeições Estás aí a ser Uma cristã Que eu diga assim Muito bem Parabéns Obrigada É o que eu vou fazer E não vou demorar muito Eu e mais gente Um grupo de pessoas Que vamos fazer isso Mas eu acho que quando Mas mesmo assim Acho que vai ser Uma experiência marcante Mas estou lá Vou lá ao sítio Claro Porque isto é como nós No nosso trabalho Trabalhar no escritório É uma coisa Mas irmos ao sítio E estarmos lá É completamente diferente Não tem nada a ver Pois vive-se Com certeza Uma coisa é vermos imagens Ou ler Claro Desseminhar Mas Eu penso que A parte A parte da nossa Do quebrar a nossa indiferente E tu falaste muito bem nisso Porque vemos as coisas na televisão E parece-nos um filme Pronto Ok Já estamos tão habituados Mas eu acho que a indiferença A indiferença está mais profunda É por isso que nós vemos essas coisas na televisão E elas já não nos dizem nada Isso depois passa para a casa do lado Já passou para a casa do lado Já está na casa Já está nos filhos Já está em relação a mim própria Já está em relação àquilo que eu vivo e sofro Não é? Àquilo que eu passo todos os dias É que eu faço de conta que não Não é? Eu comigo mesma Tu contigo mesmo Esta indiferença que entrou o ano de 2016 E tu passaste ao lado Nem fizeste uns propósitos Porque opá Não tivesse tempo Estás a ver onde começa a indiferença Eu a mesma coisa Nos meus amigos Na incapacidade que eu tenho De perdoar Ou de estar Ou de ir Ou de buscar No orgulho Eu acho que não Agora eu não posso aceitar A que me estejas a dizer Que eu fui indiferente nesta início Porque eu acabei por não estar a pensar em mim Porque estive a fazer A ajudar os outros Para os outros A trabalhar mais para os outros Se calhar Eu neste aspecto Em termos de propósitos Se calhar tenho que virar O prato ao contrário Isso está assim um bocado mal Para terminarmos E peço-vos perdão Mas a tosse ainda bem Para terminarmos também Aqui só esta primeira parte do programa Deixo-vos também ainda Os três apelos Que o Papa lança também Para este novo ano E claro está também Nesse Dia Mundial da Paz E um dos primeiros apelos Que direi eu Que é um triplo apelo Aos Estados Direi eu não É a mensagem que assiste-se também Que é um triplo apelo Aos Estados Mas que nós podemos Naturalmente também Transpor para aquilo Que é a nossa vida Nas nossas localidades Entre os nossos Vizinhos Entre as nossas famílias O primeiro Que é abster-se De arrastar Os outros povos Para conflitos Ou guerras Que destroem Não só as suas riquezas Mas também E por longo tempo A sua integridade Nós quando fazemos Alguma Que temos Alguma Quezinha Às vezes Também temos Tendência A chamar mais Alguém Para nos vir Ajudar E testemunhar Sei lá Qualquer coisa Assim do género Coisas às vezes Sem valor E que Levam a alguma Importância Mas é superficial Pede ainda também O cancelamento Ou a gestão Sustentável Da dívida Internacional Dos Estados Mais pobres Esta atenção Particular também A nível económico E ainda também A adoção De políticas Que sejam Respeitadoras Dos valores Das populações Locais E de maneira Nenhuma Lezem o direito Fundamental E inalienável De Nas situações À vida Portanto Que sejam Contra o aborto Sim Portanto Nesta mensagem É comemorada Então no dia 1 de janeiro A mensagem do Papa Foi enviada Para todos os ministérios Dos nossos estrangeiros De todo o mundo E também Se designa também Esta mensagem Linha diplomática Da Santa Fé Para o novo ano Aí está também Os votos Então do Papa Francisco Para já Vamos nós também A esse monte de risos Um monte de risos Será que alguma coisa melhor Que a companhia daqueles Que a gente adora, né? O curto é desses dias Em que estamos todos juntos O otimismo Mantém-me vivo O mundo é tão cruel Que às vezes A solução é sorrir Estamos todos juntos Juntos É bom estar Assim Faz a chuva Faz a sol O que a gente quer É conti-se Algum problema Não esperar surgir A solução é sorrir A solução é sorrir Um monte de risos Um monte de risos Mas bem, está também Mais um monte de risos Neste nosso Janela Aberta Sobremundo Bem-vindos então E claro está também Deixem-me que vos diga Estamos próximos do carnaval Por isso Ninguém leva ao mal Já agora Ria-se Que faz muito bem também A sua E está coisas do carago Então agora Já não se pode mandar piropos Existe Não pode ser É multado É multado Não pode ser É multado Então agora Vai-lhe deitar assim Para as pernas Tem algum jeito Tem razão É pá Mas eu às vezes Tinha a tendência A fazer assim Espera, espera, espera aí Diz-te-la É Jacobo da minha sopa Muito boa Vai expressar Esse divido Essa divida Ó boa Com essa montra Com uma montra dessas Como é que Ai, velho Eu já não tenho jeito Para ninguém Para isso Ó boa Com uma montra dessas Imagino como é que é o armazém Pronto Passando à frente dos piropos Isto só em Portugal Ok Agora é proibido Vá-se lá saber porquê Atenção que eu não mandei o piropo Para ninguém Não vão processar agora Está bem? Não, não Nós não Só para o ano Ok Tu disseste Ó boa Estão aqui três Valer Portanto Não há hipótese São logo Três processos Três vezes três Nove anos de cadeia E a mamãe Olha, notícia de última hora E isto Desculpem lá Mas esta Não se pode deixar De referir aqui também No nosso Janela Aberta Até porque é de facto Uma notícia de última hora Fecharam a Assembleia da República A Azaia Interditou a Assembleia da República Fiscais da Azaia Em inspeção de higiene alimentar Acabam de encerrar A Assembleia da República Eu gosto desses indivíduos É a primeira vez que eu gosto De qualquer coisa que eles façam Eu não percebo Mas é de facto Eles acharam que Todos comem do mesmo tacho E então tem que se fechar isto Já percebo Este é um pirupe Daqueles Isso dá a cadeia Meus caros Como propósitos Também para este novo ano Uma vez que falamos Então de propósitos Neste programa E já sabem Estamos no Carnaval Ou estamos quase no Carnaval Portanto ninguém leva a mal Deixe-vos aí Água ou vinho O que é que devem beber? Vinho Vinho Claro E mais É vinho E depois para a saca Está tudo no vinho Muito bem Ficou comprovado Não, não, desculpa Eu não pronunciei Porque eu só bebo Coca-Cola Mas caio como aos outros Meu Deus Meu Deus Nem comecei Atenção Ficou comprovado Por uma pesquisa científica Que se beberem Mais de um litro de água Por dia Durante um ano No final do ano Terão ingerido Mais de um quilograma De quiloformes fecais Que estão diluídos na água Ou seja Um quilo de Começa por um M E toda a gente já percebeu Fecais Daquelas coisas fecais Então vim dos nossos ouvintes Há muito no papel Há muito no passeio Ok Já bebendo vinho Bebam água comprada Já bebendo vinho Não se corre esse risco Uma vez que esses coliformes Não sobrevivem Ao processo de fermentação Por isso Já sabem Comuniquem a todos aqueles Que Conhecerem Naturalmente Promovam também esta informação Que os que bebem água Atenção Faz mal Faz mal A água faz mal O lixo que metem no organismo Eu já me tinha percebido disso Por isso é que eu ando sempre vento Atenção Está dado o alerta Não digam que não avisamos Quem tiver consciência Há de ser De facto Esta conclusão Espera aí Riquel Que a conclusão É fundamental Eu continuo lá É muito melhor beber vinho E dizer umas As neiradas Do que dizer Ou do que beber Umas me... E não dizer nada Portanto Ah bem Bebam vinho Quem sabe Propósito para o novo ano Já sabem Estamos próximos do carnaval Não levem a mal Sim As câmaras Será que alguma coisa melhor Que a companhia daqueles Que a gente adora, né? O corpo é desses dias Em que estamos todos juntos O otimismo mantém-me vivo O mundo é tão cruel Que às vezes A solução é sorrir Estamos todos juntos Juntos é bom estar assim Faz a chuva, faz a sol O que a gente quer curtir Se há algum problema Não esperar surgir A solução é sorrir Estamos todos juntos Juntos é bom estar assim Faz a chuva, faz a sol O que a gente quer curtir Se há algum problema Não esperar surgir A solução é sorrir O mundo é tão feliz O mundo é tão feliz Os risos O que a gente tem que curtir Já longe de tanto fumaça Menina que manda seus beijos com graça Me faça rir, me faça feliz Sentada na areia brincando com a sorte Não chove, não olha, não olha agora Estou olhando pra você Não olha agora, estou olhando pra você Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Anoitecerá Na estrada o farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei para te mostrar Que na rua dia desses me perdi Esqueci completamente de vencer Mais um minuto lá da areia Pois é isto, a correr, a correr, a correr E passamos o programa a correr E acabamos por não viver bem o programa Eu por acaso as vim com sapatilhas Mas não era para correr Não, pensei que era começar a fazer ginástica Normalmente no mês de janeiro Um dos grandes propósitos do ano É ginásio É ginásio, ok, pronto Deixem-me que vos diga também esta curiosidade Vocês depois podem procurar Talvez melhor E depois ver lá em casa também Porque não procurar A palavra misericórdia Tem também ela 12 letras Portanto, quem sabe Uma letra por cada uma das badaladas Ou por cada um dos 12 meses Ou por cada um dos 12 apóstolos Como o programa está a acabar Pois pode ser também um dos votos Eu vou-vos deixar aqui também Só a primeira e última letra Aliás, que é a letra M A primeira e a última é um A A letra M não poderia deixar de ser O primeiro mês, o primeiro dia Mãe de Deus, Mãe da Igreja Era Maria, não é? Mãe da Misericórdia E portanto, não poderia deixar de ser Também este Propósito para esse mês de janeiro E quem sabe também Para continuarmos Claro que está também Marcado pela mãe E pelo afeto da mãe Que com certeza também É um amor visceral Que é assim que se diz, não é? Portanto, esse é um propósito Que é um sentimento também Ele profundo Natural Feito de uma ternura e compaixão Que é também Aqui fica também esse voto Para que de facto Também nós tenhamos esses afetos De mãe Para com os outros E em relação à última palavra Pois claro E à última letra O último voto É a palavra Arquitrave O ano da graça do Senhor Resumindo e concluindo Pois a arquitrave Que suporta a vida Da igreja É Oh, valha-me Deus Vamos lá então Arquitrave Porque a palavra é A letra A Portanto, arquitrave Mas podemos lhe chamar Pedra angular Está bem? É uma das pedras angulares Ok? A palavra misericórdia Isto porquê? Toda a ação pastoral Explica-te Eu estou a tentar E estou a tentar Fazer o menor tempo possível Mas assim é mais difícil Ok Toda a ação pastoral Deveria estar envolvida Pela ternura Com que se dirige Aos crentes No anúncio E testemunho Que oferece ao mundo Nada pode ser Desprovido De misericórdia Isto são palavras Do Papa Francisco também Neste ano da graça Do Senhor Seja Isto palavras Do Papa Francisco Seja a misericórdia A guiar Os nossos passos A inspirar As nossas mudanças A iluminar As nossas decisões A sustentar O nosso agir A ensinar-nos Quando devemos avançar E quando devemos Recuar um passo Só me resta Desejar-vos Pois A todos Um ótimo ano E claro Feliz ano De misericórdia E agora Estamos quase a acabar Vamos a esse Espaço Agenda Quase que ponho Toda a gente aqui A dormir Janela Aberta Sobre o Mundo Espaço Agenda Espaço Agenda Sugirimos então As seguintes atividades Para os próximos tempos A encontro nacional Dos agentes sociopastorais Das migrações Dias 15, 16 e 17 de janeiro Em Balsamão Que contará com a presença De Paul Karen Presidente da Cáritas Do Líbano Dia 17 Vai ser também A abertura Da porta Do ano santo Da misericórdia No santuário Nossa senhora De Balsamão A partir das 9 horas Os padres da unidade pastoral Estarão em Balsamão Para atender de confissão Todos os que desejarem Às 11 horas Será a abertura Da porta santa Da misericórdia Seguida da eucaristia Presidida pelo bispo Da diocese Bargança Miranda Dom José Cordeiro E atenção Quem necessitar De transporte Vai haver transportes Para o convento Devem inscrever-se Nas paróquias Estas informações Estão disponíveis Nas nossas páginas Do Facebook Com o nome Janela Aberta Sobre o Mundo Ou Jovens Mico Passam por lá E passam por lá Uma recita Espaço Agenda Espaço Agenda Wow That's powerful You guys play it We'd love to hear it Pois bem Então outros desejos Pois a continuação Também de um ótimo dia Um dia de cada vez E para estar também Um ótimo ano De 2016 E um ano Cheio de esperança E fé Não é por esse mundo Andar em guerra Que vamos perder a esperança Portanto Devemos olhar Para os nossos irmãos Um sorriso Ao nosso vizinho Um abraço Aos nossos amigos Até para a semana Que 2016 Seja um ano De Realizações Só Que 2016 Seja para todos nós Um ano De oração Para nos tornarmos Próximos de Deus E isso Levarmos A uma proximidade Maior com os irmãos E seja um ano Como dizia ali o Adelino Um ano de tornura Da tornura de Deus Que Deus nos encha De tornura Que nos deixemos Que mantenhamos a porta aberta Para nos deixarmos Encher dessa tornura De Deus E até para a semana Fiquem bem Que nos deixemos Amém. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando como tu este mundo pecador como ele é e não como eu gostaria que fosse, confiando que endireitarás todas as coisas se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumantemente feliz contigo na eternidade. Amém. 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 Janela Aberta Sobre o Mundo